Continuando aqui no CB300, estamos com o osciloscópio Hantec, uma sonda HT25 para secundário de bobina, já tenho aqui o sinal de referência, tá? Esse sinal de referência, a gente costuma inverter ele, mas o pico de centelha é para baixo, né? A centelha vem de cima para baixo, esse é o pico, e eu configurei aqui, eu deixei na configuração original para ele poder dar o pico igual está na referência, essa referência já é dessa moto mesmo, tá? Que a gente coletou. Dá partida na moto. Esse pico, essa carga é da centelha da vela, secundário de bobina, está ligado aqui. Salvei aqui para a gente poder analisar, tá? Peguei quando o pico está bem parecido, vamos mensurar aqui, ó, o tempo de carregamento. 7,65 milissegundos é o tempo de carregamento da referência. Tem que dar basicamente igual aqui, ó, na amarelinha, que é o que a gente está fazendo o teste agora. Deu 8,9, está dentro, tá? Essas pequenas frações é muito pouquinho, é irrelevante. Vamos ver aqui o tempo de carregamento da queima. Vamos ver aqui o tempo de carregamento da queima. Deu 1,64 na referência. Vamos ver nosso tempo de carregamento da queima aqui embaixo, na amarelinha agora. Deu 1,50, está dentro, tem o residual, que a bobina tem que, que essas ondinhas aqui, pelo menos 3 ondinhas. 511, vamos ver aqui a referência nova, a gente fez uma limpeza, 511 certinho, tá? Tudo ok. Então é isso aí, essa é a parte de bobina, tá? O teste aí com o osciloscópio, sistema de ignição ok. O sinal de referência na tela, vamos acionar o acelerador. Sinal TPS ok. Não tem nenhuma falha. O sinal do TPS. Vai de acordo com a velocidade que a gente acelera, para poder fazer o teste, mas a onda está ok. Aqui deu 753 milissegundos. Vamos tirar a prova aqui na referência. Deu 639 milissegundos. Deu 639 milissegundos. Mas é de acordo com a velocidade, mas a forma da onda está ok. Já coloquei. Já coloquei aqui o meu sinal de referência. Vou dar a partida na motocicleta. A tensão subiu. É... 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 A sonda está conectada aqui No fio do MAP Eu não preciso pegar nenhum sinal de sensor lá embaixo Posso pegar tudo aqui no modo Vou dar a partida no motocicleta Já coloquei a referência Todas as referências já é de motocicletas Que eu já coletei aqui mesmo Vou dar a partida Dei a partida, acionou o MAP Frequência de tensão alta Vou dar a partida agora Frequência OK Está batendo todo o sinal Com a referência que eu peguei Com o gráfico E com O tempo E a tensão Na referência eu tenho 8,2.8 milissegundos Vou pegar aqui embaixo no sinal Que a gente capturou agora Deu 8, Vamos lá 8,2.8 segundos Né pessoal, bem em cima Aqui pessoal, agora eu vou pegar o sinal do bico Injetor E o sinal do CKP Do sensor da posição do virabrequim Para poder ver o funcionamento do bico Para poder ver o funcionamento do bico E o ponto de injeção Queria motocicleta Vou dar a partida Aqui eu consigo ver o tempo de injeção A abertura, o fechamento A abertura do bico está batendo aqui certinho Com o sinal do sensor CKP Agora eu vou tirar a referência só do CKP Agora pessoal, vamos ver aqui a frequência Do sensor CKP Fio azul aqui, né USB 300 E eu continuo com o bico aqui em cima ainda Mas pode pegar o CKP aqui também se quiser Tá, para ficar mais fácil Mas como é fácil pegar ele aqui Então vamos lá Vamos dar a partida e ver a frequência Eu consigo ver aqui O defeito do magneto Se tem algum defeito nos ressaltos Com desgaste, alguma sujeira Ou se o sensor está ruim Na sequência aí, ó O sinal Dos ressaltos São esses relevos Vou acelerar para ver a frequência Salvei aqui um ciclo completo E a frequência O tempo de abertura do bico injetor A cada ciclo de explosão Né O carregamento O tempo de injeção do bico E o sinal do sensor CKP Tá, funcionando perfeitamente Tudo ok Agora pessoal Vou entrar com o sinal de sonda Aqui pelo módulo mesmo Vou dar partida No motocicleta Lá no finalzinho A sonda Já Fez uma alteração Agora vou dar partida Lembrando que Esse sinal da sonda Só funciona Depois que ela está aquecida Como que ela está aquecida Vamos lá. A sonda está oscilando direitinho e está funcionando bem. Vou colocar aqui na velocidade mais rápida. É isso que a gente espera da sonda. A velocidade mais rápida. A velocidade mais rápida. A sonda está ok. Agora vou pegar o sinal PWM da sonda. Que é o sinal de aquecimento. O osciloscópio acoplado aqui no fio branco. Que é o sinal PWM da sonda lambda ou sensor de oxigênio. Vou ligar. Eu tive um pico. Vou acionar a partida da motocicleta. Já começou e está funcionando perfeitamente. Voltando aqui pessoal. Eu coloquei aqui a voltagem e o máximo e o mínimo e a frequência. Agora para finalizar com a chave de ouro pessoal. Vamos entrar com o scanner. Vamos ver aqui defeitos presentes. Sem defeitos presentes. Vamos entrar aqui com parâmetros. Tudo que a gente viu lá no osciloscópio nós conseguimos ver aqui e conseguimos ver os parâmetros de acordo com o fabricante. Vou dar partida na motocicleta. Vou dar partida na motocicleta. O RPM da motocicleta está dentro. Quilômetros sem falha. Parâmetros. Injeção por prazo. 998 mils. Está ok. Aquecedor. Aquecedor da sonda lambda é ligado. A gente acabou de ver agora que é o sinal PWM. Sonda lambda funcionando dentro do previsto. Oscilando. Ela tem que oscilar. Está correta. O vento in está ligado, mas não existe vento in. Então o scanner cruza está ligado. Cavalete está acionado. Quando aperta a embreagem tem que estar ON. Está com falha no acionador da embreagem. O interruptor da embreagem está com falha. Tem que ser substituído. Bomba de combustível ligada. E a CV da marcha lenta. Correto. Funcionando. O manual vem com o IAC. 77 giros por segundo. Avanço do motor. Tempo de injeção. Tempo de injeção de combustível em mils segundos. O acelerador vai aumentar. Correto. O mato está dentro. Mato conectado entre 2 volts. A 270. Está correto. TPS. É o ângulo do acelerador. Está em 11 graus. Está dentro. Bateria. Bateria. Essa bateria já está causando um probleminha. Ela já está gastada. Não está dando a carga completa. Precisa ser substituída. A temperatura do motor. Coletor de admissão. Tempo de injeção. Tempo de injeção. Tempo de injeção. Passados aqui. E apagar logo. Sem defeitos passados. Pessoal. Esse aqui é o equipamento que eu tenho aqui. É um equipamento de ponta. Para 5 montadoras. Honda. Yamaha. Suzuki. Kawasaki. E de sobra. Kazinski. Precisando. Entre em contato com a gente. Venha fazer uma manutenção de qualidade. Aqui na VFA Motopeças. Ative vácuo a Espírito Santo. Obrigado. Fiquem com Deus.